Você sabia que algo tão doce e delicioso como uma fruta pode ter um impacto tão surpreendente na nossa circulação e no coração? Fica aqui comigo que a gente vai falar sobre isso. No vídeo de hoje vamos desvendar os mistérios da frutose, que é o açúcar que a gente encontra nas frutas, e como que isso pode impactar, positivamente ou negativamente, na sua saúde. Não há nada errado com gostar das frutas da natureza. Se você acha que a frutose é completamente inocente, você vai se surpreender com o que eu tenho para contar para você aqui. Sou o Dr. Alexandre Amato, cirurgião vascular do Instituto Amato, e ajudo pessoas com problemas circulatórios a entenderem o seu problema e melhorarem sua qualidade de vida. A frutose é um açúcar simples, presente naturalmente nas frutas e também em alguns legumes, por exemplo, a batata doce. A sacarose, que é o açúcar de mesa, ele é uma junção de uma molécula de glicose com uma molécula de frutose. Só que a frutose, ela não está presente somente nas frutas, ela também está adicionada em muitas bebidas açucaradas, tem no mel também, e muitos alimentos industrializados usam o xarope com frutose, o xarope de milho para adoçar. E já foi determinado que a quantidade elevada de frutose na ingestão diária, pelo menos aí 50 gramas por dia, está relacionada com várias doenças. E quando a gente fala de circulação, a gente tem que lembrar da aterosclerose. A aterosclerose é aquela endurecimento da parede do vaso, onde ocorre a deposição e a formação de placas de cálcio. Tudo isso começa lá no início, com uma inflamação nessa parede, com a deposição de LDL, aquele colesterol ruim que vai oxidar, vai, entre aspas, aí, enferrujar. E esse LDL oxidado vai acabar atraindo macrófagos para essa região, e esses macrófagos vão digerir esse colesterol, formando as células espumosas. E essas células espumosas são, então, o início da lesão aterosclerótica. Eu preciso lembrar que a aterosclerose é multifatorial, ou seja, o ambiente influencia, a genética influencia, o que você está comendo influencia, tudo vai influenciar no desenvolvimento dessa lesão. Agora, quantos mais fatores externos agindo ali, eles vão atuar de forma sinérgica, aumentando a força um do outro e piorando, acelerando a formação das placas. Agora, a frutose, ela tem um lado bom e tem um lado ruim. Então, fica aqui comigo que eu vou mostrar o que você tem que fazer para usar a frutose de forma benéfica para você. As frutas, dependendo da forma como você consome, podem acabar piorando a sua saúde vascular. A frutose, ela é bem diferente dos outros açúcares que tem por aí, principalmente no nosso metabolismo. Nosso metabolismo vai atuar de forma diferente com a frutose. Então, em primeiro lugar, ele vai ser absorvido lá no início do intestino delgado e tem uma absorção mais lenta. Então, acaba ficando mais tempo no intestino, podendo produzir, então, gases de extensão. Acaba sendo um pouquinho mais lento aí para ser absorvido pela glute 5, que é uma molécula que vai acabar colocando essa frutose para dentro do corpo. Agora, quando essa frutose entra no corpo, ela vai passar pelo fígado e 70% dela é metabolizado nessa primeira passada pelo fígado. Passou lá, o fígado já vai capturar essa frutose e transformá-la. E lá no fígado vai acontecer a fosforilação dessa frutose. Pela frutoquinase, é uma enzima que vai converter essa frutose em frutose 1-fosfato. Só que nessa conversão, já acontece uma coisa diferente dos outros açúcares. Ela ocorre muito rapidamente e depletando, diminuindo o ATP, que é aquela nossa molécula de energia. Então, como vai acontecer uma queda muito grande, muito rápida do ATP, diminuindo essa energia, ele vai ter um efeito diferente dos outros açúcares no corpo. Em primeiro lugar, ocorre uma parada temporária da síntese de proteínas. Mas não é só isso não. Isso vai ativar também as vias pró-inflamatórias e pró-oxidativas do corpo. O lactato e ácido úrico também vão aumentar na circulação. E alguns dos seus metabólicos, como o acetil-CoA e o glicerol-3-fosfato, vão ativar a lipogênese, que é a formação de novas células de gordura. Por outro lado, a frutose não vai estimular a produção de insulina, de forma que ela já foi, lá no passado, recomendada para quem tinha diabetes, porque não vai alterar a glicemia. Mas como ela causa hipertrigliceridemia e também causa a resistência à insulina, não existe mais essa recomendação. Então, o que já está bem demonstrado é que o aumento da ingestão de frutose, frutose, veja, não estou falando das frutas, eu estou falando da frutose, aumenta a quantidade de obesidade, síndrome metabólica e pressão alta. Por outro lado, as frutas, muito embora sejam repletas de frutose, não foram diretamente relacionadas a essas doenças. Agora, como que isso pode acontecer? Se elas têm frutose, como que elas vão atuar de forma um pouquinho diferente? Porque as frutas, elas são muito ricas em antioxidantes, como flavonoides e vitaminas. E isso pode combater a formação dos radicais livres. Isso neutraliza e reduz o estresse oxidativo e acaba atuando também na via de formação das doenças vasculares. Esses antioxidantes, então, eles vão interagir com as moléculas do corpo, talvez prevenindo aquela oxidação do colesterol ruim, do colesterol LDL que eu comentei. Então, muitos trabalhos já mostraram a associação do consumo de frutas com a melhora da saúde cardiovascular. Mas não é de qualquer forma que pode consumir, não. Então, quais são os nutrientes que podem melhorar a função endotelial da primeira camada de células da parede vascular? Bom, tem as vitaminas, tem o resveratrol, tem os flavonoides, tem vários outros antioxidantes. Flavonas, isoflavonas, a quantidade de potássio que tem nas frutas e também antocianinas e assim vai. Tem várias outras também. Ok, mas você pode estar se perguntando em qual deles é o mais efetivo? O que mais ajuda é a quercetina. E a quercetina tem bastante na cebola. Ok, cebola não é uma fruta, mas tem na maçã, tem na uva. E cabe mencionar aqui que também tem no brócolis, apesar de não ser uma fruta. Teve até um trabalho que mostrou que tomar dois copos de suco de uva por dia diminuiu a agregação plaquetária em 77%. É isso aí. Então, não só diminui a inflamação, tem um efeito antioxidante, como também tem um efeito antiagregante plaquetário. As plaquetas deixam de grudar uma na outra, podendo ocluir algum vaso. Elas podem atuar também na proteína NK-beta, na COX-2, que vários anti-inflamatórios comerciais por aí atuam. Teve trabalho mostrando até o revestimento de feijão atuando como anti-inflamatório nessa COX-2. O conteúdo de uma porção de fruta vai conter mais ou menos entre 4 e 8 gramas de frutose. O problema maior está quando ingere suco de fruta. Principalmente dos comerciais, onde é adicionado algum tipo de açúcar. Às vezes eles falam que não adicionam açúcar, mas adicionam frutas com maior quantidade de frutose. Exatamente com o intuito de aumentar a quantidade de açúcar de uma forma indireta e poder dizer que não está colocando açúcar extra. A maçã adicionada é uma das mais comuns. Agora, além da questão da quantidade de açúcar, de frutose, a gente tem que pensar também na quantidade de calorias que está em um prato de frutas. Tem sobremesa de restaurante que consegue uma sobremesa só atingir 60 gramas de frutose num prato. Então as frutas estão associadas a uma diminuição do risco cardiovascular, mas quando elas estão em uma dieta equilibrada. Somente nessa condição que elas vão conseguir atuar no estresse oxidativo, que é a formação daqueles radicais livres que vão inflamar e degradar e acabar até envelhecendo a gente. Então fuja de bebidas açucaradas, fuja de doces, mesmo que seja frutose, porque essa frutose está diretamente correlacionada à obesidade, diabetes tipo 2, síndrome metabólica, doenças renais e até mesmo a pressão alta. Essa metabolização rápida da frutose no fígado pode levar a uma disfunção mitocondrial e também endotelial daquela camada de células primeira, por dentro dos vasos. Uma das formas de garantir que as frutas vão ser benéficas é associar o exercício físico. Quando a gente coloca o exercício físico, aumenta o gasto calórico e o metabolismo passa a ser adequado para o consumo das frutas. O exercício físico vai mitigar todos os efeitos maléficos aí da frutose. Então quais são as dicas para consumir as frutas aproveitando só os pontos bons delas? Em primeiro lugar, fugir dos sucos, né? Consuma a fruta in natura. Fuja de bebida açucarada, fuja de qualquer coisa adicionada de frutose. A fruta inteira, ela vai conter fibras, vai conter os antioxidantes, vai conter tudo mais que a gente precisa para aproveitá-las. Opte sempre por uma grande variedade de frutas, não fique sempre na mesma. Então assim você vai ter uma quantidade e diversidade de antioxidantes que podem atuar de forma sinérgica, um potencializando o outro. Cuidado com os processadores de frutas, né? Eu lembro que minha mãe comprou um aparelho lá que jogava fruta, desintegrava a fruta e virava um suco. Só para fazer um copo de suco tinha que colocar quatro, cinco maçãs. Imagina que esse aparelhinho, ele estava tirando tudo de bom que tem lá na fruta, né? Tirando as fibras, tirando o bagaço, tirando tudo que tinha lá. E ficando só com a parte mais concorda, mais saborosa do açúcar, mas sem a parte nutricional boa. Então se porventura for optar pelo suco, buscar o suco mais integral, o suco mais cheio do bagaço. Então vamos lá, vou falar as seis frutas com menos frutose que eu consegui encontrar para vocês. Lima, limão, maracujá, ameixa seca, os cranberries e o damasco. Agora vou falar as oito frutas com maior quantidade de frutose. A maçã, a melancia, o caqui, a pera, a uva, a uva passa, a manga, o damasco seco. Olha, o damasco desidratado. Então veja, a forma de processamento da fruta também pode aumentar a quantidade de frutose. E o figo seco também. Então se você tem dificuldade de fazer um prato ou variedade com frutas, que é o recomendado, eu vou colocar lá embaixo na descrição um link para um e-book gratuito com várias receitas para você. Então equilibre o consumo das frutas com uma dieta diversificada, rica em nutrientes. Inclua exercício físico no seu cotidiano para melhorar o seu metabolismo e a saúde da sua circulação. E a única forma de você usar para o seu bem todas essas informações que eu falei é continuar assistindo o próximo vídeo sobre açúcares que eu vou colocar para vocês.